Voltamos com o Tela 1 Especial. Agora você assiste a segunda parte do documentário Olhares. Eu tenho fé em Deus que logo posso estar aí na liberdade e poder criar minhas filhas. Eu engravidei da Nicole. Quando a Nicole tinha um ano e sete meses, meu marido com o meu marido traficava e eu casada com ele, os policiais invadiu a minha casa e me levou junto com o meu marido. Aí chegando na delegacia, o único momento, a única imagem do rosto da minha filha foi quando o policial tirou minha filha do meu peito. Ela mamava e essa é a única imagem que eu tenho da minha filha hoje no meu pensamento, na minha lembrança e a minha filha sendo arrancada do meu peito. Eu como entrei de laranja, entrei com o meu marido porque ele mexia e eu acabei de se envolver junto com ele. Não posso falar que eu não sou culpada porque eu também sou, mas eu me arrependo muito de estar aqui e eu falo para as pessoas lá fora, não seja a mesma bobeira de entrar num lugar desse, de mexer com uma coisa errada e acabar caindo num lugar desse. Para mim, eu não pretendo voltar. Não pretendo voltar mesmo. Eu quero seguir, ser feliz com as minhas filhas e dar um carinho máximo para elas. Ficar mais perto delas e não ficar longe demais. Através de uma colega minha, que o marido dela estava preso, que aí o amigo do ou o marido dela estava precisando de uma pessoa para poder vir buscar droga no Paraná. Aí eu vim buscar droga no Paraná, aí essa é a quinta vez que eu vim buscar droga e eu já fiquei presa. Aí eu já estou presa tem um ano e cinco meses. Vim para a vida do crime sem a participação dos meus pais. Meus pais, por incrível que pareça, meu pai foi agente penitenciário. Então, eu me envolvi na vida do crime, assim, devido às companhias e depois que entrei numa sala de bate-papo. Eu entrei numa sala de bate-papo, conheci um funcionário da telefônica que me convidou para ajudar a oferecer a vender linha telefônica para dentro de penitenciária. É assim que eu comecei a me envolver na vida do crime. Eu conheci meu marido por telefone, que também se encontra preso, já tem oito anos. Eu conheci ele através de telefone, para passar recado de uma amiga minha para um outro rapaz que também já estava preso. Até janeiro eu estou no semiaberto, mas a minha pena é de três anos e oito meses. A penúltima vez que eu vim buscar droga eu quase fui presa, mas não cheguei a ser presa, porque o motorista não abriu onde estava a minha bagagem. Talvez ele desconfiou que teria alguma coisa na mara e por eu estar com o meu outro filho, ele não abriu o bagageiro. E olha o dia aqui dentro. Quando eu soube que minha avó morreu, me dava bastante bem com ela. E ela morreu sem saber que eu estava presa, não chegou a conhecer meu filho que está aqui comigo, não conheceu meu outro filho que está com o meu sonho. Esse foi o pior dia. É vontade de ir embora. Saudade. Muita saudade da minha família da rua. Nem todo dia a gente está bem, a gente procura ficar bem, mas chega uma hora que não dá. É difícil, sempre as mesmas pessoas, as mesmas coisas. Porque a vida para a gente que está aqui dentro está parada, mas lá fora continua. Quanta coisa nova tem lá fora que a gente ainda não conhece? Que nem a nova ortografia que saiu. Eu pretendo trabalhar na rua para poder trabalhar, para poder prestar um concurso, prestar uma seleção de emprego. Eu não vou ter que ver a nova ortografia, porque eu não sei nada da nova ortografia. Então já está usando, né? Eu caí aqui com o tráfico, né? Como já não era a primeira vez que eu tinha caído, a minha cadeia fechou. Fechou em 12 anos. Eu já cumpri 4 anos e 11 meses. E já estou no período do semi-aberto. Eu já fiz o meu pedido para o semi-aberto, só estou esperando agora entrar a vaga, né? A primeira vez que eu fui presa, eu caí num domingo de tarde. Eu peguei um ônibus, aí eu estava indo em direção a Porto Alegre. E eu caí numa blitz da Federal, que era de Cascavel ali. Uma saída de Cascavel. Na hora que parou o ônibus eu fiquei muito tensa, por causa que eu pensava, meu Deus, que a bolsa onde estava a droga estava na mesma passagem, né? Tudo ali eu me arrisquei muito. Hoje eu vejo que era muita maturidade minha. E eu vi os policiais entrando do ônibus. Eu fiquei parada, assim, sem saber o que fazer, para onde ir, sabe? Não tinha para onde correr, nada. Eu abaixei a cabeça. Ele chegou, me deu a voz de prisão, tudo. Eu aceitei, né? Falei que realmente eu estava fazendo aquele ato errado. E fui presa. Daí achei que ia ser condenada há tantos anos, né? Só que daí eu consegui uma liberdade provisória, né? Tanto que eu fiquei três meses e acabei realmente voltando de novo, né? Daí a segunda vez eu estava com uma colega minha, ela que estava indo levar a droga. Eu só estava de acompanhante com ela. O dentinho caiu, como eu já era reincidente, né? De novo, vim parar aqui. Foi difícil saber que estava voltando de novo. Você vê as portas da cadeia se abrindo. Você olha aquele povo de novo, aquelas colchões aradas. Você tem que dormir no chão. Muitas vezes tem que presenciar briga, maus-tratos, sabe? Pessoas assim, que não te olham com aquele olhar, assim... Ah, é de uma pessoa humana, sabe? Muitos pensam, ah, às vezes você quer chorar, alguma coisa assim, né? Uma pessoa olha assim e fala assim, ah... Você está chorando aí, as meninas sempre tem um ditado que elas usam bastante. Não aguenta porque que veio. Então, acho que isso dói pra gente, porque todo mundo é um ser humano, é sentimento, né? Se eu pudesse voltar atrás, aí eu teria estudado, teria não ter do filho cedo, teria... nunca eu teria me envolvido com droga, com mal companhia. Teria seguido uma vida correta mesmo. O sofrimento pra mim é ficar longe da minha liberdade, é ter vontade de estudar de novo e não poder, ter vontade de ir numa loja, comprar as coisas pros meus filhos, presentear eles e não poder. É dar um abraço nos meus irmãos, na minha família e não poder. Chegar em casa, abrir a porta, abrir até uma geladeira, eu sinto falta de abrir uma geladeira aqui, de se deitar na minha própria cama, de olhar pro meu filho, dar aquele abraço, poder sair com eles na liberdade. Aqui a gente costuma falar que a cadeia é uma montanha de areia movidiça. Uma hora tá bem, a outra não. Então, é por isso que eu falo, a gente sempre tem que estar firme, forte, pra poder encarar o dia a dia de todos os dias. E eu procuro sempre estar sorrindo, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é é arrumar meu cabelo, é me escovar meus dentes, lavar meu rosto, isso quando eu não tomo um banho, né, pra poder já sair de alma limpa, pra encarar. Eu gosto de ser uma pessoa e mostrar o que eu sou, sabe? Então, pra gente encarar um dia bom, a gente tem que começar bem o dia. Então, porque é que nem a gente fala aqui, o lugar é a gente quem faz. Eu gostaria de dizer pras pessoas que tem muitas pessoas, assim, que vê a gente de um jeito, nossa, como se nós fôssemos as piores das mulheres. Sim, existem mulheres ruins, mas como existem mulheres ruins aqui dentro, também existem lá fora. Existem muitas pessoas ruins, mas tem muitas pessoas aqui dentro que querem mudar de vida, que são boas, são melhores do que as pessoas lá de fora. Eu já conheci muitas pessoas aqui que elas são humanas, são... Então, quando mostram essas novelas, mostrando a cadeia, não é isso, isso não é a cadeia. Isso daí é o que a televisão mostra. Aqui não é assim. Nunca que receberiam você assim, tipo, se você... Eu, quando cheguei presa, todo mundo me deu um oi, falou, perguntou pra mim porque eu fui presa, mas ninguém me maltratou, ninguém me tratou mal. Não é assim. Eu queria dizer pras pessoas que... A gente tem pessoas aqui que mudam, que são boas, que sintam presas a cometer um erro. Pra poder entender da parte de nós, assim, ex-presivos e diários, que a gente não é isso que a mídia mostra. É totalmente diferente. O que a mídia mostra não tem nada a ver. Aqui não é um mar de rosa, mas também não é um inferno. Isso que eu falaria. E pra mídia também parar de divulgar o que realmente não é verdade, porque tudo que a mídia divulga, das penitenciárias, não é verdade. Principalmente o que passa em novela, minissérie, não é verdade. E as pessoas, às vezes, julgam sem conhecer ou sem ver a situação da pessoa, né? Às vezes, as pessoas precisam um pouco de ajuda, mas pelo fato de ter errado, às vezes as pessoas acham que não precisam, mas todo mundo precisa um do outro. Pessoas que estão arrependidas pelo que fizeram e que não vão voltar a fazer. E que podiam olhar mais pra dentro de uma penitenciária, ver que tem pessoas boas aqui. Não olhar pra gente como se a gente fosse animal, como se a gente fosse as piores das pessoas. Porque isso faz a gente ficar bem mais mal. Isso faz a gente ficar revoltada e querer voltar pelo fato de eu ser ex-presidiária lá fora, uma pessoa não querer chegar perto de mim pelo fato de eu ser ex-presidiária. Eu falaria pra ele julgar menos, né? Julgar menos, dar voto de confiança mais. Porque nem todo mundo que tá aqui tem... Não é tão perigoso quanto parece, entendeu? Às vezes a pessoa mostra aquela cara de mal, mas por dentro a gente tá destruída. A gente quer um abraço, a gente quer uma confiança, mas a gente nunca encontra isso. Não é assim. Eu acho que as pessoas deveriam enxergar mais, ver mais, saber mais das presas. Pra poder depois julgar cada uma como ela é. Não pelo simples fato de uma pessoa ter matado. Sim, uma mulher matou aqui, mas tem várias que não mataram. Não é bem assim, entendeu? Ficar com medo da pessoa, porque muita gente tem medo, né? Aquele ponto, nossa, aquela pessoa já passou pela cadeia, não vamos chegar perto, porque lá é perigoso, entendeu? E não é bem assim. Acho que nem todo mundo que tá aqui é perigoso. Tem, tem sim as pessoas perigosas, mas nem todo mundo, sabe? Acho que todo mundo merece um voto de confiança. Só que eu acho que eles deviam ver as coisas mais como realidade, sabe? Põe ali, tá certo, põe a realidade. Às vezes a gente passa, às vezes a gente é errado. A gente fica aqui pagando pelo nosso erro. Mas nem tudo que às vezes mostra é realidade. Não entrar no crime que não compensa, porque você se arrepende muito, sofre muito. Porque aqui dentro é... Aqui dentro você fica na solidão, longe de todo mundo. Eu mesmo não tenho visita, não recebi visita da minha família já faz um ano e pouco. E é foda. Eu falo pras pessoas lá de fora que não entrem no crime, que o crime não compensa. Só mais tristeza, mais dor, não só pra você, mas pra sua família. Tem várias que estão aí por coisas, por simples coisas, assim, que querem mudar de vida. Simplesmente não tem oportunidade. Por quê? Porque quando fazem uma novela, mostram coisas ruins de uma presa. E quem que vai querer dar trabalho pra uma presa dessas? E sendo que tem presas aqui que querem mudar de vida e não conseguem mudar de vida porque as pessoas lá fora o julgam. Sem ao menos conhecer. E nós não somos pessoas más. Tem muitas pessoas boas aqui. Tem pessoas idosas, tudo que estão aqui por causa que filho fez, que filho fez errado e me põe a mãe num lugar desse, sabe? Então eu acho que deveria ver as coisas mais como são mesmo. A realidade daqui de dentro, procurar, tipo, por fazer uma matéria dos presos, procurar ser mais profunda, sabe? Pra tentar sentir mesmo. Agora, por exemplo, nesse tempo das eleições, é claro que eles não... A gente, pra eles não é nada, porque a gente não pode votar, a gente é ex-presidiária. Mas um dia a gente vai pagar a nossa cadeia. Um dia vai acabar essa cadeia e sim, a gente vai votar. Então eu queria que eles pensassem mais na gente aqui dentro, que parassem de tratar a gente como se a gente fosse animais. Que parassem de esquecer a gente aqui. Porque eles podiam ajudar muito a gente aqui dentro. É só eles quererem. Então eu queria que eles soubessem que... Aqui tem muitas pessoas. Aqui tem 400 mulheres. Uma hora todas elas vão sair porque aqui não tem cadeia perpétua. Uma hora todas vão sair e vão votar. A gente assiste todos os dias a televisão sobre eles. A gente conhece todos. Mas a gente sabe sim que eles podem melhorar muito. E que quando a gente sair daqui a gente vai votar. E a gente não é nada porque tá presa, porque tem uma cadeia pra pagar. Mas quando sair daqui a gente pode, a gente pode ajudar também nisso. Então eu queria que eles pudessem enxergar mais aqui dentro. Ver a necessidade das pessoas aqui de dentro. Não deixar a gente no esquecimento. Só pelo simples fato da gente ter feito uma coisa errada. Porque aqui a gente vê que tem muitas pessoas que sofrem sim por estar aqui. Eu sim, eu sofro porque eu devo. Imagina aquelas que estão sofrendo por não dever, né? O Tela 1 especial de hoje fica por aqui. Se você quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para tela1.up.com.br Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho